Estava preparando para fazer o cabelo dessa pessoa, look at that Se vocês gostaram, coloca aí no visual Na moral Galera, entupiu a pia Mostra a água, olha isso Eu estava aqui limpando, mas vim pegar aqui um produto de limpeza que a gente deixa aqui embaixo E aí eu notei que estava tendo goteira aqui saindo da pia Goteira Esse é o barulho da bomba, gente Então estava tendo... da bomba de água E aí a gente... ele desenroscou tudo, né? Tinha comida Olha que sujeira está aí, né? Ah, né? Tem coisas que acontecem para a gente dar uma... imagina aquela sujeira de anos que está aí Né? Né? Esse carro é de 95, então, gente? Minha idade Mais velha que eu Comida, né? Essa borracha aqui, ó Estava drobada, então estava vazando água Vamos ver, colocar de novo para ver se melhora Olha a sujeira Olha a sujeira Acho que estava tendo aqui, ó Comida, então estava vazando água Vazando água O bom é que a gente aprende tudo, né, cara? Morando no Motorhome Tá ligado? Então é isso que funciona Só tem que aprender ainda a pentear meu cabelo Porque até hoje eu não sei pentear meu cabelo É ninguém que comanda Ela estava drobada, essa borracha Estava cheio de comida aí também Agora o trem sai de boa Roda tranquilão Espera, o teu negócio esqueci É, tá encanador já, meu parceiro Precisar de servir a sua casa e trocar o... entendeu? A pia aí, ó Só falar com o negão Só falar com o negão Se precisar, entendeu? Aqui é, aqui é, aqui é, aqui é, gente Faz tudo, parceiro Galera, ó Depois coloca isso aqui Aperta Pode apertar muito O outro aqui Vamos apertar aqui embaixo Vamos ver, vamos ver Não tem cão, casa com o gato, meu parceiro Vamos ver se esse negócio agora vai vazar Vamos ver se esse trem vai vazar agora Vamos esperar secar, galera Ah, meu cabelo, gente Que tá, na verdade Michael Jackson Jackson Então, galera, é o seguinte Tá vazando ainda Aí a gente colocamos cola Como vocês acabaram de ver Vamos esperar secar Para ver se vai continuar vazando Então, nós vamos esperar aqui, entendeu? Um pouquinho Vamos dar uma soprada Para ajudar Vamos ver Agora eu mostro para vocês aí Pois querido Tirando o isolamento aqui, ó Porque a gente colocou Para que não pudéssemos usar a pia Porque estava secando Agora a gente vai fazer o teste Já secou A cola que eu pus, né? Vamos fazer o teste Para ver se tá vazando ainda Espero que não, hein? Vamos lá, vamos lá Vamos ligar aqui Beleza Vamos ligar aqui Vê se tá vazando Meu Deus do céu Tá não, meu parceiro Aí sim, hein, tio? Ficou top demais, meu parceiro Só o ouro, se liga Tá moral, tio Tá vazando nada, 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 nada E é isso aí Tamo junto, hein? Batiu